E aí e a palavra hoje é esperança e hoje em dia a gente vê muitas pessoas desanimadas até para buscar Deus e eu coloquei ontem é na hora da sua função em que que você busca esperança aonde? Muitos falaram que vi a esperança na família, nos filhos, vi a esperança nas coisas que Deus já fez e aonde que está a esperança? Podemos ver em Lamentações capítulo 3, versículo a partir do 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã grande a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele, porém minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele para com aqueles com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Aqui nos mostra em Lamentações que a misericórdia são inesgotáveis. Deus renova-se a cada manhã. Grande a fidelidade do Senhor. Todos os dias temos coisas para aprender, coisas para esquecer e muito, muito que agradecer. Você já pensou se a gente não tivesse a misericórdia de Deus? Se a gente não vivesse pela sua graça? Você já pensou se a gente não tivesse oportunidade de fazer as coisas diferentes, de ser diferente. Se a gente não tivesse oportunidade de ser todo dia uma pessoa melhor, fazer algo melhor. Você já pensou se a gente não tivesse oportunidade de ser todo dia uma pessoa melhor. Você já pensou se a nossa vida não tivesse oportunidade? Seria uma vida triste, uma vida derrotada. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, além de ter essa oportunidade de a gente poder recomeçar, poder fazer diferente, poder fazer diferente, poder viver, poder lutar. Como que seria a nossa vida? Como que seria? Muitas vezes a gente não dá valor em muitas coisas, muitas coisas. O preço que Jesus pagou para a gente viver essa vida que a gente vive. A misericórdia do Senhor não merecemos, não merecemos, vivemos num acampamento de cinco estrelas. Esse acampamento como se Jesus pagou o preço para eu, você viver, para a gente viver aqui. E falou, me espera que eu volto para te buscar. Não valorizamos. É como se você estivesse num hotel de cinco estrelas e tivesse pago a conta para você ficar ali. Fomos resgatados do cativeiro, a misericórdia do Senhor, o amor dele, inalcançável, que excede o entendimento. Um amor que... Deus é maravilhoso. Olhamos. Olhamos. Quando a gente olha para a cruz, a gente consegue olhar o tamanho do amor de Deus, o tamanho da sua misericórdia, a sua grandeza. A sua grandeza. E... E isso... Eu vou estar refletindo junto com você de que maneira você encara as dificuldades. de que maneira você enfrenta. Então, vamos estar meditando, meditando em 1 Samuel 17. Goliath. Goliath e Davi. Goliath e Davi. Goliath, muitas vezes a gente vê o Goliath. Como fala aqui na Bíblia Que Golias eram guerreiros Que tinha Um metro Tinha dois metros E noventa centímetros de altura Usava Capacete de bronze Vestia couraça Ele tinha uma armadura Golias era grande E Golias chegou Parou e gritou As tropas de Israel Por que vocês estão se posicionando Na batalha? Não sou eu o filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha uma pessoa para lutar comigo Golias muitas vezes É aquele problema Aquela enfermidade Aquele problema que você não consegue Resolver sozinho Aquele Problema que você vê Enorme Você vê na sua frente Você vê na sua frente E você fala Eu não sei como que eu vou resolver isso Eu não sei como fazer Porque quando a gente olha para o problema Para a gente A gente se vê incapaz de resolver essas coisas mesmo Mas quando a gente olha para Deus Que a gente olha para a grandeza dele A gente olha Para tudo que ele já fez Quando a gente olha para o controle das coisas Tudo controlado No seu tempo Quando a gente olha para o controle das coisas Quando a gente olha para o controle das coisas Todos os detalhes Todos os detalhes que Deus faz A gente coloca no controle das coisas A gente não consegue olhar A gente não consegue olhar o problema A gente não consegue olhar o problema O problema como impossível Porque Deus é especialista nas coisas impossíveis O Golias, você pode ver ele de frente para você Mas o Golias também pode estar dentro de você Porque o Golias, ele é o que vemos o Golias O Golias vemos algo que nos paralisa, que nos coloca medo E que faz esquecer nossa identidade de quem somos Por isso que eu falo que a gente tem que não deixar trabalhar com a nossa mente E não deixar que a nossa mente seja convencida de coisas que a gente não consegue Antes de chegar aos pensamentos negativos na sua mente Ela tem que ser combatida Porque aquilo pode te convencer Te convencer que realmente você é incapaz Que você não consegue Que você acabou Que não tem jeito A gente pode olhar que realmente a gente não é capaz de resolver sozinho Mas que a gente é capaz de resolver com Deus Que Deus pode todas as coisas Se crer, verás a glória de Deus Eu falo que o Golias pode também estar dentro de você Porque aqui vemos na palavra No versículo 16 Quando durante 40 dias os filisteus se aproximou-se de manhã e de tarde E tomou posição E ficava desafiando E o... Ele ficou 40 dias, você imagina 40 dias falando E aquilo convenceu O exército Que eles não conseguiu fazer aquilo E eles saíram correndo Eles saíram correndo Tudo que acontece na nossa vida É pra ser resolvido É pra ser apresentado pra Deus E muito rápido Quando olhamos Para Josafá Que quando viu Todo aquele exército vindo pra cima dele Ele imediatamente se desesperou Olhou pra situação Mas ele já tomou providência Ele foi Apresentou pra Deus E falou assim Eu não consigo com isso daqui Eu te entrego nas tuas mãos E os meus olhos estão voltados pra ti Quando olhamos pra Hagar A visão que ela teve Que quando Quando Abraão Mandou ela embora E ela foi pro deserto Ela já viu o fim daquilo ali E a mente dela foi Já foi Já foi trabalhando nisso Ela já foi deixando Ismael Num lugar E indo pra outro lugar E falando que não queria ver o filho morrer A mente dela já foi tendo atitudes De desistir E a mente de Josafá Já teve atitudes Que Ele não podia fazer aquilo Mas que Deus podia fazer As nossas atitudes Determinam a nossa vida Temos que ter Atitudes Atitudes que nos levam A avançar Que nos levam A estar olhando pra frente Que nos levam A estar olhando Pra Deus Que realmente a gente Não vai conseguir Mas com Deus A gente consegue Com Deus Tudo a gente pode Naquele que nos fortalece Mais uma coisa A gente tem que ter Dentro da gente A gente tem que saber Com quem a gente anda E a gente tem que saber Quem está com a gente A gente tem que saber Quem a gente é A gente tem que ter Isso dentro da gente Essa confiança E essa segurança E essa confiança Essa segurança Só vamos ter Se a gente Buscar Ter Esse relacionamento Com Deus Buscar Ter Saber Disso Saber De Deus Conhecer Ele Porque não tem como Você confiar Se você não conhece Quando a gente tem Um relacionamento De casal De amizade A confiança A segurança Vai vindo Através de você Ir conhecendo De você ir caminhando De você ir conhecendo E com Deus É a mesma coisa Com Deus É a mesma coisa É como se uma criança Estivesse pulando De cima de uma mesa E o pai Estivesse ali Segurando A primeira vez Que ela vai pular Você vê as pernas Trêmulas E aquele medo Mas quando ela Vê que o pai Segura Ela vai pulando Pulando E chega uma hora Que ela tenha Segurança E a confiança Que o pai Sempre vai estar Ali Não tem como Você confiar E ter segurança Se você Não caminhar Se você Junto Se você Não ir conhecer Ir com Deus É a mesma coisa Tudo na nossa vida Tem que ser buscado Tudo na nossa vida Tudo que a gente faz Tem Que Praticar Tem que buscar Se você faz um bolo Tem receita Se você compra um celular Tem manual A bíblia Ela é o nosso manual É onde a gente lê É o livro que você lê Junto com o autor É o livro que O autor Está do seu lado Falando com você Quer privilégio maior? Busque conhecer Deus Busque essa segurança Busque conversar com Deus Porque As pessoas Elas vão estar Junto com você Mas nós seres humanos Somos limitados As pessoas não podem Responder a sua oração As pessoas Elas não Tem um limite Quando a gente vê Aquele paralítico Lá do Do tanque de Bethesda As pessoas Conseguiam levar ele Até um certo lugar Mas quando era Para ele mergulhar Não dava tempo É porque Tem problemas Tem situações Que as pessoas Não vão conseguir Mergulhar com você Não vão conseguir Te levar até ali Que só Deus Vai conseguir ir com você Que as pessoas Vão querer fazer Mas elas não vão Conseguir ir até ali Coloque a sua confiança No Senhor Busque Busque essa confiança Nele Porque Aqui nós vemos também Que Davi Como que ele venceu O Golias Com determinação Coragem E sabendo Quem ele era E O que Deus Pensava dele O que ele tinha No coração Ele tinha Certeza Certeza De que Deus Era Na vida dele Porque Você já pensou Assim Quando Quando você É Muitas vezes Você tem Essa segurança Que a pessoa Vai estar Com você Às vezes Seu marido Qualquer pessoa Que você Precise Você já Passa Essa certeza Não Pode Pode contar Com aquela Pessoa Aquela Pessoa Vai estar Comigo Porque você Tem essa intimidade Você tem Esse relacionamento Você pode Até Responder Deus Deus Ele nunca Vai abandonar Ele nunca Vai abandonar Nunca 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 Em momento Nenhum Ele vai Te abandonar Deus Ele não Desiste Da gente Nunca A misericórdia Dele É inesgotável Inesgotável Como Que pode A gente Ser 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 humanos Tão ingratos Se Deus Ele não Desiste Da gente Ele está No resgate Todos os dias Todos os dias Mas Você tem Que buscar Essa segurança Nele Porque Quando olhamos Aqui na palavra Os irmãos De Davi Tentaram Parar Ele Tentaram Convencer Ele Que ele Não era Capaz Quando a gente Vê aqui na palavra Que ele Fala assim É Você é um Presunçoso Você Cuida daquelas Meia dúzia De ovelhas Vamos dizer assim O que que você Acha Que você Veio só Olhar isso Tentaram Convencer Da incapacidade De Davi E realmente Ele falou Que ele Sozinho Era incapaz Mas Que Deus Iria fazer Que ele Já Que Deus Já tinha Feito Ele começou A contar Trazer memória As coisas Que Deus Já tinha Feito Eu já Matei Leão Urso Deus sempre Esteve comigo E não vai ser Agora que ele Não vai estar E depois A gente Vê Saúl Querendo Dar a armadura Dele Para Davi A armadura Não servia Nem para a vida De Saúl Porque se Servisse Ele tinha Enfrentado Golias E ele Queria dar Para Davi Muitas coisas Muitas coisas Muitas situações Conselhos Das pessoas Às vezes Não serve Não serve Para a sua vida Você tem Que buscar Em Deus Você tem Que buscar Que Deus Esteja Te ajudando Te direcionando Colocando Essa certeza Porque Deus Ele não é O homem Que minta Ele não Se arrepende Ele Tudo Que ele Falar Ele Cumpre Então Aqui Não servia A armadura Não servia Porque quando Olhamos para a Bíblia A Bíblia É um livro Com histórias Que nos mostra Pessoas que tiveram Experiências Com Deus A Bíblia É para a gente Ser lida Com um autor Que vai Fazer a gente Ter nossas Próprias Experiências Com Deus Para a gente Conhecer ele Para a gente Se aproximar dele Quando olhamos Também Aqui Que Davi Perguntou E o que que ganha A pessoa que enfrentar Falaram assim Vai O rei vai dar Grandes riquezas Vai dar O casamento Da filha E não vai pagar Vai Encentrar De impostos Aqui Davi Viu oportunidade De vida Oportunidade E as oportunidades A gente tem que estar Atento As oportunidades Esteja atento A oportunidade Que Deus está colocando No seu caminho Quando olhamos Quando olhamos O que Golias Falou Para Davi Você Desprezou Ele Falou Você é ruivo De boa aparência Mas Por acaso O filisteu Amaldiçoou Davi Invocando Os deuses Foi quando Davi Falou assim Você Vem contra Mim Com espada Com lanças E dardos Mas eu Vou contra Você Em nome Do senhor Dos exércitos O Deus Dos exércitos De Israel A quem Você desafiou Porque Aqui a queda De Golias Não foi A pedra Que Davi Jogou nele Não foi A queda De Golias Foi Ele mesmo Ele mesmo É Não teve A pedra Foi só Um Instrumento Para 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 Finalizar Aquilo Assim Como Moisés Levantou O cajado Ali E O mar Se abriu Foi só Um instrumento Porque Na verdade A queda De Golias Foi aqui Quando ele Já Amaldiçoou Invocou Invocando Os deuses Porque Na palavra Fala Quando Chama Abraão Fala Que Os que Te amaldiçoarem Serão Amaldiçoados Os que Te abençoarem Serão Abençoados Mas Também A gente Tem que Ver Se a Gente Abençoar A gente Vai Ser Abençoado E se A gente Amaldiçoar A gente Vai Ser Amaldiçoado Então Aqui A queda De Golias Ele Já A partir Que ele Teve Essa Atitude Foi O que Davi Falou Você Não está Vindo Contra mim Você Está Vindo Contra Deus Você Está Vindo Contra Deus Não é Que Deus Tem Filhos Preferidos Não Todos Nós Somos Filhos De Deus Todos Nós Somos Filhos De Deus E Deus Vai Proteger Todo Mundo Igual Mas Só Que Tem Uma Lei Tem Uma Lei Para Ser Cumprida Deus Tem As Suas Leis E E E Aqui Davi Tinha Essa Segurança Essa Segurança Ele Sabia Da Palavra Então Quando A gente Olha No Final Que Que Fala Todos Que Estão Aqui Saberão Que Não É Por Espada Por Lança Que O Senhor Concede Vitória Pois A Batalha É Do Senhor E Ele Entregará Todos Vocês Nas Nossas Mãos Porque Como lá No Começo Fala Também Que Golias Falou Que Se Ele Vencesse O Povo Seria Escravizado Se Não Ele Iria Ficar Como Escravo Quantas Vezes A Gente Fica Escravo Dos Paralizam Que A Gente Começa A Olhar Por Problema E Que Nos Param Que Nos Coloca Medo Que Nos Paralizam Sendo Que A Gente Tem Um Deus Tão Grande Que Quando Olhamos No Último Versículo Saúl Perguntou De Quem Você É Filho Meu E Davi Respondeu Sou Filho Do Teu Servo Gessé De Belém Quem É Seu Pai Quem É Seu Pai Devemos Olhar Para Deus Devemos Buscar Essa Segurança Que Deus Está Sempre Com A Gente Que Todos Nós Somos Filhos De Deus Devemos Buscar Isso Porque Se a Gente Buscar De Todo Coração A Gente Vai Alcançar Deus Ele Vê O Nosso Coração Ele Vê O Que Tem Dentro Do Nosso Coração Eu Dou Um Exemplo Que De Davi Josafá De Novo Josafá Josafá Atitude Atitude De Confiança Quando A Gente Olha Para Raabe Raabe Era Uma Prostituta Uma Prostituta De Jericó Quando Eu Olho Para Raabe Só Deus Podia Ver O Coração Dela Porque O Que Uma Prostituta De Que Maneira Que Ela Era Tratada De Que Maneira Ela Era Tratada E Eu Vi Que Eu Acredito Olhando Para A História De Raabe Raabe Eu Acredito Que Ela Eu Eu Vivo Essa Vida Mas Não Vou Viver Aqui Para Sempre Não Não Sei De Que Jeito Mas Vai Mudar Vai Acontecer Alguma Coisa E Olha Que Que Ela Ela Vivia Numa Cidade Ela Nem Conhecia O Nosso Deus E Quando Ela Viu Os Espias E Ouviu Falar De Deus Ela Já Pegou Oportunidade E Pela Grandeza Das Coisas Que Deus Fez Na Vida Dela Eu Acredito Que Ela Tinha Um Coração Muito 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 Puro Porque Mesmo Eu Acredito Que Quando Ela Falou Para Os Espias Proteger A Família Dela E Ela Você Imagina Ela Sendo Prostituta Se A Família Dela Tava Ela Bem Com Certeza Tinha Vergonha Dela E Mesmo Na Hora De Ela Querer Sair Dali Ela Falou Se Protege A Minha Família Protege A Minha Família Tudo Que Deus Fez Na Genealogia De Genealogia Genealogia Registro De Genealogia De Jesus Cristo Filho De Davi Salmon Gerou Salmon Gerou Salmon Gerou Boaz Cuja Mãe É Raabe Olha Onde Foi Parar O Nome De Raabe Deus conhece O Seu Coração Raabe Trouxe Existência As Coisas Que Não Existiam Imagina O que Tinha Na Mente No Coração Dessa Pessoa Só Deus Enxergar Só Deus Concluir Isso Na Vida Dela Ela Mudou A História Dela E Mudou A História De Muita Gente Essa É A Fé Essa É A Fé Quando A Gente Olha Para Deus Quando A Gente Olha Que Ele Que Manda Em Tudo Que Ele Que É O amor De Deus Você Imagina É Imaginável Assim Não tem Como É Não tem Como Explicar Isso Não tem Como Explicar Isso O Tamanho Da Misericórdia Da Graça Do Amor De Deus Então Nessa Manhã Já Quase A Tarde Hoje Eu Ministrei Sobre Isso Sobre Esperança Sobre Quantos Que aqui Nos Mostra Nos Mostra Que O Deus Do Impossível Se tem Coisas Impossíveis Na Sua Vida Acredite Deus É Especialista Especialista Em Resolver Coisas Impossíveis Não Desista Determine Aí Dentro De Você Que Deus É Maior Que Tudo Isso Que Tá Na Sua Vida Tudo Isso Que Tá Na Sua Vida E Saiba Que Jesus Pagou Um Alto Preço Pra Você Viver Livre Livre Não Se Aprisione Não Se Aprisione Em Coisas Que É Muito Alto O preço Que Jesus Pagou Pra Você Tá Aprisionado Em Sentimentos Aprisionado Em Coisas Ruins Aprisionado Paralisado Em Coisas Que Às Vezes Você Tá Dentro Do Quarto Trancado Você É Livre A Misericórdia Do Senhor Inesgotável Você Tem Oportunidade Todos Os Dias De Ser Diferente De Fazer Diferente De Transformar Ou De Ser Transformado Que Toda Situação Que Acontece Na Nossa Vida A Gente Tem Que Olhar Que Jesus Estava No Barco Com Os Discípulos E Dormindo A Tempestade Aconteceu Mas Jesus Estava Lá Daniel Entrou Na Fornalha Jesus Nunca Vai Abandonar Mais Certas Situações Que Acontecem Na Nossa Vida É Para Te Levar Em Algum Lugar Para Te Ensinar Algo Ou Para Te Tirar Do Lugar Tudo Coopera Para O Bem Daqueles Que Foram Chamadas De Acordo Com Seu Propósito Saiba Que Deus Ele Trabalha De Uma Maneira Que Ele Nos Ensina Ele Nos Ensina Ele Nos Ensina A Atravessar O Deserto Você Você Não Pode Morar No Deserto Ou Ficar Ali Porque O Deserto É Para Você Atravessar É Para Atravessar Para Outro Lado Você Vai Crescer Como A gente Vejou Falando Antes Eu Conhecia Deus De Ouvir Falar Agora Eu Conheço De Caminhar Caminhar Junto De Ver Que Muitas Vezes Quando Você Não Conseguir Andar Deus Vai Te Carregar Muitas Vezes Quando As Forças Você Achar Que Não Consegue Mais Deus Vai Estar Ali Colocando A Força Porque Quando Estamos Fracos É Que Nos Tornamos Fortes Porque É Quando Deus Entra Com A Força Dele Porque Deus Ele Não Quer Te Dar Força Ele Quer Ser A Sua Força Então A Palavra De Hoje É Esperança A Misericórdia Do Senhor Se Renova Cada Manhã Por Isso Que É Indesgotável E Temos Esperanças E Oportunidades Aproveite As oportunidades Aproveite Tudo Que Tem Na Sua Vida Faça Tudo Que Alegre Deus Hoje Estava Ministrando Sobre Isso E Deus Falou Muito No Meu Coração Muito No Meu Coração Sobre A Gente Estar Buscando Essa Gratidão Porque Até A Gratidão Ela Tem Que Ser Buscada Ela Tem Que Ser Buscada Tudo Tem Que Ser Buscado Tudo Tem Que Ser Praticado Quando Você Trabalha Numa Fábrica Em Qualquer Lugar Qualquer Coisa Que Você Vai Fazer Você Nunca Vai Conseguir Fazer De Primeira E Com Rapidez Você Vai Praticando Você Vai Praticando Até Você Alcançar Isso E Quando A Gente Vem Na Palavra Que A Tribulação Produz Esperança Perseverança Para A Gente Alcançar O Caráter A Provado É Que Vai Acontecendo As Tribulações Que A Gente Vai Alcançando Esse Caráter De Cristo Porque A Gente Vai Vivendo A Palavra A Gente Vai Vivendo Não Tem Como Eu Falar Para Você Deus Ele Faz Grandes Coisas Ele Faz Isso Deus É Amor Se Você Não Sentir Você Pode Acreditar Você Pode Saber Mas Se Você Não Sentir Se Você Não Buscar Isso Você Não Vai Saber Você Não Vai Saber É Busque 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 Porque Busque Essa Segurança Porque Quando A gente Vem Efésio 6 Fala Que O Dia Mal Vai Vim E Que A gente Tem Que Tá Preparado Tem Que Tá Preparado Tem Que Tá Seguro Seguro Que Nem Quando Vieram Falar Para Davi Quem Que Você Pensa Que É Você Vai Fazer Isso E Davi Sabia Quem Ele Era O Que Ele Era Quem Estava Com Ele Ele Sabia Porque Quando A gente Sabe Quando A gente Sabe A gente Tem Essa Certeza Dentro Da Gente Ninguém Pode Mudar Porque É Uma Segurança Adquirida Com Experiências Experiências Então Com Experiências Que Você Vai Tendo Com Deus Quando Moisés Levantou O Cajado Ali Quando É Para Abrir O Mar Eu Não Sei Se Vocês Lembram Que Lá No Começo Ele Teve Umas Experiências Pequenas De Usar O Cajado Para Estar Mostrando Para O Faraó Que Quando O Cajado Mostrava Que A Pessoa Estava Com Lepra E A Lepra Saia E Que A Cobra Aparecia Então Ele Começou A Ter Experiências Pequenas São Coisas Que Vai Acontecendo Na Nossa Vida São Lutas Pequenas Que Vai Acontecendo Porque Você Vai Matando Os Leões E Os Ursos Porque Quando Vim A Batalha Você Vai Estar Seguro E Confiante Que Por Mais Que Você Quando A Gente Olha Que O Senhor É Nos Pastor E Ele Não Nos Faltará Por Mais Que A Gente Passe Pelo Vale Da Sombra Da Morte Que A Gente Deus Fala Para A Gente Não Temas Que Eu Estou Contigo Você Você Vai Sentir Medo Você Vai Pode Até No Começo Se Desesperar Mas Aí Você Vai Olhar Que Tem Deus Está Com Você Ele Está No Barco Ele Está Na Fornalha Ele Está Em Qualquer Lugar Que Você For Ele Vai Estar Com Você Você Vai Saber Que Você A Sua Parte Você Tem Que Fazer Que Deus Muitas Vezes Não Vai Te Levar Daquilo Mas Vai Passar Junto Com Você E Deus Ele Não É Homem Que Mita Que Se Arrependa Que Volte Atrás E Ele Nunca Vai Te Abandonar Então A Palavra De Hoje Mesmo É Essa Busque Esperança Confiança No Senhor Porque Só Ele Pode Responder A Sua Oração Deus Abençoe